Oi! Estou aqui para apresentar a nossa cidadezinha. Ela é muito bonitinha, né? Aqui vemos que é a casa do prefeito, né? Aqui, grandona, né? Cheia de carros. Esse é o trem. Esse trem só vai para fora da cidade, levando passageiros, carros e muitas outras coisas. Esse outro trem aqui, ele só anda na cidade, só na cidade. Daí temos um navio que foi encontrado faz um monte de anos, uns milhões de anos. Daí, ali, ó, é um museu aqui. Ele tem todas as coisas antigas da cidade, e aqui? Aqui é a faculdade, aqui é um posto e oficina, uma oficina, escola. Aqui, aqui, é a polícia. Onde é oficina e escola? A oficina é aqui, a escola é aqui. Aqui, é onde ficam as polícias, as polícias, sabe? Aqui é o exército, que era o aeroporto, mas agora mudou o aeroporto, que eu já vou buscar. Aqui é a fábrica, ali tem as caixas d'água, o hotel, o fio e roto, a igreja, aqui é o zoológico. Aqui, bem nessa pontinha, o zoológico. Aqui é uma casa, uma fazenda, né? Vocês estão vendo. Aqui é o circo. Muito legal, né? Aqui, ó, aqui é a prefeitura. Tem, aqui tem o maior posto da cidade. Termina. Tem, termina. Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui embaixo, ó, é o aeroporto. É muito legal, né, gente? Muito legal, olha. Então, essa é a nossa cidade. Então, tchau, tchau!